Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Almida, eu tô gravando aqui o meu primeiro vídeo aqui no meu canal secundário, como alguns de vocês sabem, o meu PC estrago já faz alguns meses, então eu vou começar a postar vídeos aqui no meu celular, beleza? Espero que vocês gostem do meu conteúdo, e agora se deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e os vídeos novos que eu vou trazer aqui para o canal, então bora lá começar, ó, eu vou entrar nisso aqui, vou entrar, eu vou ir com o lindo Cuphead Eu vou entrar nisso aqui no meu canal, 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 eu vou entrar E porcão, de Buenas? Eu acho que eu vou ir nos sapos mesmo Eita, pera Tem que ter cuidado com esses bichos, velho Eita Agora haverá o Sonic e o Sonic Bora Oxi Ah mano É por isso que eu odeio essa fase, velho É mais difícil essa fase dos sapos, mano Na verdade, pra que a fase que desce esses bagulhos Eita 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 Agora vira o Sonic O Sonic bora agora eu vou virar aquela máquina lá que nem seu nome a máquina de prêmios eu acho nem ferrano nem nem não 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 velho nem ferrano que eu passei essa fase mano eu sofri eu sofri muito para passar essa fase é mesmo galera eu sofri para passar essa fase eita meu deus também senhora porque você é um peixe você tá pescando gente ela é cara de balisma velho quando você come você mesma meu deus aqui não pensei tirar não e aí A CIDADE NOVA 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 COMPLETE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Nossa mano, minha fase favorita Eita Eu acho que eu vou conseguir Ah mano Ah mano Droga Errou Errou Aí eu vou no link da pessoa Vai vai, nós vamos conseguir passar essa fase Aí Aí ganhemos E aí E aí E aí E aí Bora, bora, bora Aí galera Terminamos o primeiro mundo Então galera Eu acho que eu vou ter que finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Então já Senta a porrada nesse like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todos os vídeos novos Que estão fazendo aqui Para o meu novo canal Beijo E até a próxima Falou E aí E aí